Muito bem, bom estar com você em mais uma edição do Nossa Macaé, o nosso podcast em que a gente fala sobre pessoas, acontecimentos, entidades, organizações, enfim, um trabalho bacana que é feito em Macaé e que merece destaque aqui nesse espaço que é o Nossa Macaé, hoje recebendo a Rafaela Nogueira que vem falar com a gente sobre empoderamento feminino, autoestima feminina, psicanálise, sexologia, por que não? Afinal de contas, Rafaela, está tudo ligado, está tudo conectado? Tudo no mesmo pacote, né? Bom te receber aqui. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Nessa questão, queria começar falando dessa questão de autoestima feminina, que se discute muito, né? As questões ligadas à autoestima na mulher, a mulher depois dos 40 anos, a mulher da dupla jornada, enfim, esses elementos todos que acabam contribuindo negativamente para a autoestima. O que é que é mais nocivo para a autoestima da mulher, na tua opinião? Hoje, o mais nocivo para a autoestima da mulher, eu falo com segurança, é a comparação. A comparação, quando a mulher, ela se vê, né, vivendo uma jornada única, vivendo experiências únicas, cada uma com a sua forma, com o seu peso, com o seu tamanho, com o número de filhos, casadas, solteiras, e ela se compara, né, à mulher socialmente aceitável, socialmente perfeita, isso é extremamente nocivo, porque nós somos seres individuais. Então, tudo aquilo, né, que generaliza o indivíduo é extremamente perigoso. Então, hoje a gente vive um tempo de mulheres adoecidas, extremamente adoecidas, porque mergulharam nesse rio de comparação, né? Mas aí, por esse prisma da psicanálise, que é uma das ferramentas que você usa, a comparação é um processo de sabotagem. Exatamente, exatamente. A mulher que compara, ela se sabota, ela está se sabotando. Muito, até porque a psicanálise, ela leva a gente para o autoconhecimento, para você olhar para dentro de si, para a sua história, né, e até aqueles percalços, né, que normalmente trazem traumas, algumas frustrações, podem nos servir, né, de alicerce, de base, para construir uma história de felicidade, de plenitude emocional, né, desde que ela até pode se comparar, desde que ela se compare com ela mesma, desde que ela se compare com o passado, com o que aconteceu lá, com a melhoria, com a evolução, né, então vamos lá. Outra coisa também que é muito saudável a nível de comparação, quando você compara aos seus similares, né, Então, você se comparar à sua mãe, à sua avó, ao histórico dessas mulheres, né, a gente chama até do estudo do feminino familiar. Então, quando você vai lá atrás e você consegue observar aquilo que a sua avó... As referências. Isso, a sofrência, as dores das mulheres da sua família, e você consegue observar esses ciclos, e buscar, né, força de vontade, conhecimento, para romper esses ciclos. Essa comparação é saudável, porque você vai vendo a evolução, não, aquilo que minha mãe passou, eu não quero passar, o comportamento limitador que ela tinha, eu não quero ter, para que as minhas filhas não tenham, né, é como dizia Bert Hellinger, que aquilo que a gente cura na gente, a gente evita que o próximo, a próxima geração, seja atingido por aquilo. Então, a cura que eu experimento, protege a minha geração futura. Isso, Bert Hellinger, que é o grande divulgador da física quântica, né? Exatamente. A teoria da física quântica. O queridinho. Agora, o que você está falando, teoricamente é muito legal, muito pertinente, mas tem uma coisa, mulheres e crianças, e talvez até mais as mulheres, eu não saberia dizer quem é mais bombardeado, sofrem um verdadeiro bombardeio da máquina de propaganda e da mídia, por perfeição, beleza, adequação. É difícil lutar contra essa indústria. E aí, para te falar a respeito disso, a gente sai um pouquinho da psicanálise, né? Não tanto, porque ele é o criador, é o gestor de tudo, mas a gente vai para a Bíblia, quando nos diz que não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos nos conformar, não podemos entrar na forma daquilo que nos é estabelecido, pela sociedade, e isso não é fácil, porque, como você falou, a gente está à frente a isso a todo momento. Porém, é um exercício. Todo exercício que você faz diariamente, gera, se torna um hábito, né? Então, nós precisamos buscar esse hábito, de não se comparar, de sermos até honestos com a gente mesmo. Por exemplo, hoje, eu sou mãe de três bênçãos, né? Eu trabalho com o meu esposo, a gente tem uma empresa, eu sirvo na minha igreja, né? Eu atendo as minhas pacientes, ou seja, eu tenho uma jornada muito cheia. Agora, como é que eu posso me comparar, por exemplo, com uma moça que é solteira, que está fazendo a faculdade dela, mas consegue de manhã ir na academia, e ir à tarde e fazer o seu happy hour. Ou nasceu numa família estruturada, né? Onde o pai pôde prover tudo de... Exatamente. Exatamente. Então, assim, a comparação, ela é, sem sombra de dúvidas, hoje, um vilão, eu digo assim. A gente precisa lutar contra. Até porque a sociedade, ela é até um pouco cruel, né? Quando ela coloca alguns padrões que são padrões irreais, né? Eu sempre falo pras minhas meninas, pras minhas mentoradas, o seguinte, você precisa ser sincera com você mesmo, você precisa ter um olhar de quem realmente você é, da criança interior que a abriga em você, pra que você possa acolhê-la, pra que você possa entender o tempo de crescimento, de maturidade dela, porque se você colocar essa função na mão da sociedade, na mão das mídias, aí, de forma geral, você não vai conseguir um resultado satisfatório, porque é um molde desleal, né? É uma forma que, na verdade, ela não existe. E as pessoas entendem isso? Elas conseguem compreender que precisam virar essa chave? Hoje, o público que eu tenho maior dificuldade, né? De tratar essa questão, essa luta contra a comparação, são os adolescentes. Os nossos adolescentes, eles são muito, muito bombardeados e convencidos. E muito sugestionáveis. Eles são muito convencidos, eles estão na idade, né? Dessa formação, mas aí entra o que a gente falou, né? Entra as demais mulheres, entra o núcleo familiar, a importância dessa mãe, desse pai, terem acesso a esse adolescente, mesmo quando a gente não tem vontade de ter, né? Eu tenho filhos, um pré-adolescente, e uma já na porta da adolescente. Às vezes, é a gente que tem vontade de fechar a porta pra eles. São joados demais, né? Mal-humorados demais. Só que é... Oscilam muito, né? Muito. Então, mas é nesse momento, né? Que a gente tem que respirar a fundo, né? E, não, eu tô aqui, mamãe tá aqui. Mas aí, aí eu fico me perguntando o seguinte, a gente tem uma corrente hoje de pensamento, muito defendida por profissionais da terapia, psicólogos principalmente, do respeito à individualidade absoluta e total dos filhos. Que é uma coisa... Eu, por exemplo, não respeitei muito isso em momentos que eu achei que eu não deveria respeitar. E falo disso numa boa. Quando eu precisei mexer em gaveta de filho, mexi. Quando eu precisei mexer em mochila, mexi. E quando eu precisei meter o pé na porta, meti. Mas eu sou eu. Eu não defendo que ninguém faça cada um. Cada um, esse foi o meu método. Porque eu também fui criado um pouco assim. Até a individualidade tem limite. Mas você não acha que essa pregação da individualidade total e absoluta acaba confrontando um pouco com essa coisa de prestar atenção no adolescente? Porque na medida em que você... Eu fico vendo, né? Eu moro num prédio de apartamentos, então a gente acaba tendo um contato com alguns conflitos. E eu fico vendo que os pais estão criando uma certa dose de culpa. Quando eles ultrapassam, que eles julgam ser a individualidade do filho, eles ficam um pouco culpados. Você percebe isso no semblante. E não deveria ser assim, né? Sim, sim. Então, é aquilo, né? A gente mergulha no conhecimento, mas cada um tem uma percepção acerca do mundo, acerca da geografia à sua volta. Eu, particularmente, eu não sou a favor da educação positiva, que se chama hoje, né? Mas, assim, não é que você não pode ser positivo com o seu filho e tal, mas é na base, que é exatamente essa. A questão da privacidade, a questão da individualidade, de uma forma em que você começa a tratar o adolescente como se ele fosse um jovem de 21 anos. Então, para mim, isso é um tipo de abordagem que simplesmente diminui o tempo ou não respeita o tempo de maturação desse adolescente. Até porque esse jovem, eu acredito, ele não sabe lidar com esse tipo de liberdade, às vezes, quando ele é muito imaturo. Na cabeça dele, essa liberdade pode ser tudo. Liberdade até para desrespeitar, para não respeitar a hierarquia familiar, enfim. Exatamente. E é um caminho sem volta. Sim. É um caminho sem volta. É muito difícil os pais, quando eles perderam, né, o controle, o respeito, né, desse adolescente, ele conseguir reaver isso. Por quê? Justamente porque esse adolescente, ele está nesse período de leitura. Ele lê as pessoas, ele lê os pais, ele lê o ambiente. Ele testa. Exatamente. Os seus, os seus, todos os seus. Exatamente. Então, uma vez que ele pegou a força ali, né, não, então, ele já sabe que é esse o caminho e é difícil esse pai e essa mãe conseguir retomar, entendeu? Então, por isso que eu, na minha opinião, nós pais, a gente precisa sim trabalhar sempre na, na questão do, sabe, um pé atrás, menos é mais e respeitando o tempo de individualidade. Eu costumo dizer assim, existem frases da minha mãe que eu dizia, achava absurda e eu repito hoje. Sim, sim, sim. Assim como tem frases dela que eu falo assim, não, essa eu não vou repetir. Por exemplo, minha mãe, quando a gente afrontava ela em alguma coisa, ela falava assim, nananina, não, quando você fizer 18 anos que você pagar as suas contas, que você, aí você faz o que você quiser. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, as coisas andam de acordo. Eu acho que não tem quem não tem ouvido isso. Isso. Mas você acredita que eu não falo isso para os meus filhos? Porque eu já quero um limite depois dos 18. Com 18 anos exatamente, eu vim para Macaé. Eu moro aqui há 23 anos, sou de campus e eu morei sozinha durante um ano e meio aqui. Então, na minha cabeça, ficou assim, se eu não tivesse uma família estruturada, eu não tivesse um compromisso, um relacionamento com Deus que me resguardou nesse período só, eu podia pegar tudo que minha mãe falava para eu não fazer e fazer naquele momento. Certo? Então, com os meus filhos eu já não falo assim, eu falo com eles, olha só, o dia que vocês fizerem 18 anos, vocês podem comprar a casa de vocês, casar, vocês podem ser prefeito, presidente da república. Enquanto eu for mãe, estiver nessa terra, vocês têm que me respeitar, vocês têm que dar valor ao que eu falo. Aí minha mãe falou assim, você foi além, eu ia até os 18. Porque justamente por isso, porque eu penso que a gente precisa, o mundo precisa se voltar para o respeito, se voltar para a honra. Eu sou de uma geração onde a gente tomava bênção, eu ensinei meus filhos a tomarem bênção, eu ensinei meus filhos a ficarem com a porta aberta. Hoje, se não tiver porta lá em casa, não faz diferença. A minha filha nunca me pediu uma mãe bata na minha porta, porque é um hábito já, porque eu entendo que, e ela está crescendo, está ficando mocinha, aquela coisa toda, eu tenho cuidado com o irmão, mas com relação aos pais, essa, quando a gente coloca essa barreira da individualidade, a gente meio que está dizendo para eles que eles, não precisam de supervisão, e eles precisam. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim, por isso que eu falei, essa coisa da mochila, da gaveta, são espaços individuais que precisam ser respeitados, claro, mas até isso tem um limite, tem um momento em que você precisa dar uma incerta, dar uma dura, como se diz, como se diz na gíria. E esse negocinho que está aqui, esse bicho que está aqui, para voltar a falar da questão da autoestima, e dessa questão da comparação, porque nós temos a rede social que está o tempo todo também dizendo como a mulher deve ser, ou como ela deveria ser, em relação à estética, a como ela deve se vestir, a como deve ser o cabelo dela, a como deve ser a sua pele, essa coisa toda da harmonização facial, essa coisa horrorosa que virou uma epidemia, que as pessoas estão se frustrando por conta disso, a gente vê muito aí, isso tudo nasceu na rede social. A harmonização facial, para falar só de um negócio, nasce exatamente dentro do Instagram, praticamente, e se populariza dentro do Instagram, o Instagram bombardeia as pessoas com essas comparações. Como é que as pessoas correm disso? Guarda o celular na gaveta, não vê a rede social, como é que é? Vou te falar como que eu fiz isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem duas opções, ou você influencia ou você é influenciado, né? E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, né? Quando você olha para dentro de você, você começa a se conhecer, automaticamente você descobre a sua missão, você descobre por que você está aqui na Terra, qual é o objetivo, como é que você pode ser útil. Então, eu vejo assim, quando você entra num lugar, seja onde for, se você entra num restaurante, você entrou lá para quê? Para comer. Se você entrou no supermercado, você entrou, a gente entra nos lugares com um objetivo. Então, a primeira coisa que eu sempre digo para as minhas meninas, vocês precisam entrar no Instagram ou no Facebook ou seja, em qualquer rede social com um objetivo. Por que você está entrando ali? Não é simplesmente você ficar rolando ali e aceitando sugestões, porque às vezes você vê um negócio assim que nem era muito sua praia, mas chamou sua atenção daqui a pouco. Está vendo de novo, daqui a pouco é outra dancinha, daqui a pouco é a cinturinha fininha, daqui a pouco... Fora as armadilhas para te induzir ao consumismo. Você deve cumprir igual um louco. Exatamente, exatamente. Então, você tem que entrar sabendo o que você está fazendo ali. Há quatro anos e meio, mais ou menos, atrás, eu fui diagnosticada com desautonomia cardíaca, comecei a fazer um tratamento, é uma doença muito pouco divulgada, ela é nova, então o tratamento é difícil. Desautonomia cardíaca. Desautonomia cardíaca. Nunca tinha ouvido falar. É, ela causa uma descompensação no sistema vasovagal, causa muitos desmaios, bracardia, enfim, e aí precisa de uma série de aparatos para você ter uma vida minimamente normal. E aí, eu comecei tomando muita medicação, eu estava vindo de três gestações quase consecutivas, aquela coisa da mãe que acabou de ganhar neném, agora eu quero recuperar o corpo, entrei no crossfit, competia, estava assim, no auge, digamos assim, do corpo ideal, e tal. E aí, me vi, mediante a essa situação, comecei fazendo tratamento, em um ano, eu engordei 48 quilos, em um ano. Pronto, é aquela coisa, o mundo caiu, e agora, e você se sente feio, você se sente incapaz, você se... Bagunça a cabeça. Bagunça. Nesse momento, o que que eu precisei, foi de muito auxílio pra mim, eu precisei dar um tempo, de Instagram, de Facebook, de pessoas até, porque isso é guardar o coração, aquilo que te fere, aquilo que te magoa, ou aquilo que impede a sua evolução no momento de crise, você precisa abolir, você precisa tirar, pelo menos por um tempo, né? Então foi o que eu fiz, durante um tempo eu fiquei sem, até eu poder fazer essa introspecção, olhar pra dentro de mim, ver, e foi onde eu descobri, é, no meio da crise, no meio da desautonomia, a minha missão. Porque hoje, você vai ver, é uma mulher, mãe, de três filhos, acima do peso, cristã, falando de sexualidade. Então, os espaços que eu consigo hoje, entrar, são espaços que muito, muito pouco tempo atrás, era difícil, porque, é, toda vez que uma mulher gorda, ouvia falar de sexualidade, era por uma sexual, uma sexóloga magra. Então, só de ver aquele conteúdo, ela já se sentia mal, ela já se sentia pequena, ela já se sentia incapaz. Como se a sexualidade, tivesse alguma relação com a anatomia, É, não fosse pra ela. Não tem. Então, hoje, é o que eu mais recebo, no meu Instagram, nas caixinhas de perguntas, no direct, são mulheres falando assim, uau, quando eu vi você falando de sexualidade, quando eu vi você, meu Deus, eu quero fazer, ué, porque elas olham, eu falo, poxa, se essa gordinha consegue, eu consigo também. Então, a própria questão da desautonomia, hoje eu faço parte de um grupo de 80 desautônomos, né, Brasil e Portugal. quando a gente começou, como é tudo muito novo, é muita medicação, o médico que tratou de mim, a princípio, lá em campus, ele era chefe da cardiologia, do pronto-cárdio, muito conhecido, só que ele mesmo falou, é, a gente tem muito pouco estudo sobre isso, então, vai medicação, vai medicação, eu fiquei igual um zumbi, até que eu encontrei um médico, até que ajustou, e ele falou assim, não, bora para o exercício, o exercício vai te ajudar, a eliminar um carro dessa medicação, e aí eu comecei, dessas 80 pessoas do grupo, eu era a única que fazia exercício físico, porque todas elas aceitaram o diagnóstico, de que não tem como fazer exercício físico, se você é desautônomo, eu falei, não gente, vamos por esse caminho, está dando certo para mim. Mas aí, você foi para o exercício, mas não naquela carga lá, da bonitona do crossfit. Não, tive que abandonar o crossfit, fui fazer funcional, fui fazer o cross pull, que é o crossfit na água. Um pouquinho de cardio. Isso, tudo alterado, fiquei seis meses lá em campus, com uma equipe médica, porque na primeira semana de exercício, eu desmaiava todos os dias, e ele, não, bora, vamos continuar, porque é um exercício, o nome é esse mesmo, não tem outro nome. E aí, o que aconteceu com esse grupo de 80 mulheres, que ninguém fazia exercício, começou uma, duas, três, por quê? Porque a gente tem que estar num lugar para fazer a diferença. Então, eu entendi isso. Hoje, eu me posiciono dentro da rede social, dessa forma. Eu não estou lá para ser influenciado por aquilo que me machuca, que me maltrata, que me diminui. Eu estou lá para influenciar quem está passando por isso. E também para receber influência de quem pode elevar a minha autoestima, de quem pode ajudar nas questões, nas minhas dúvidas. Tem inúmeras mulheres que eu sigo, que eu amo, que eu gosto, que eu compartilho, né? Agora, se isso te diminui, se te coloca para baixo, se toca na sua ferida, de uma maneira que te paralisa, então, elimina, fecha, bloqueia. Se aciona teus gatilhos. Seus gatilhos, exatamente, autoconhecimento. Preciso saber quais são os meus gatilhos. Está acionando? Então, não quero mais. Sai daqui. Acabou, bloqueia. Bom, influenciar é importante. Você falou das mulheres gordinhas, né? Mas você também falou que é cristã. Sim. E é sexóloga. Nesse campo, dá para influenciar mulheres cristãs com a questão, porque eu entendo, por sexologia e sexóloga, falar de questões ligadas ao sexo propriamente dito, mas também a se conhecer e a se permitir, porque é para isso que a sexologia existe, para que as pessoas se conheçam e se permitam. E aí você não bate de frente com muito tabu, não? Muito. Que é o tabu da criação cristã, por exemplo? Muito. Mas, assim, a Bíblia tem resposta para tudo. Então, hoje, por isso que eu falo, o conhecimento que eu busquei, eu fiz o curso de sexualidade, fiz pós em sexualidade, pós 40, tenho várias especializações na área de sexualidade, mas hoje eu me especializo, eu estou terminando uma pós em sexualidade cristã, porque eu queria falar para essa mulher que sofre, que não quer falar de sexo, que não tem abertura, até porque, quando a gente fala de sexualidade, a relação sexual, ela é só um braço, um ponto da sexualidade. Quando a gente fala de libido, a gente não está falando de vontade sexual, a gente está falando de desejo pela vida. Então, o que a gente encontra muitas vezes dentro do núcleo religioso, são mulheres maravilhosas, lindíssimas, cheias de Deus, que buscam a espiritualidade, mas adormecem esse outro lado. Então, eu não encontro dentro do cunho religioso, somente mulheres que não falam de sexo. Eu encontro mulheres que já não se exercitam, não fazem exercício físico, não saem com as amigas, não vão ao cinema, não vão à praia, não tomam um café. Então, quando eu falo de sexualidade, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando dessa mulher, olhar para dentro dela, como criação de Deus, aí entra a sexual que é cristã, você é a criação de Deus, ele criou cada parte do seu corpo, inclusive, colocou um órgãozinho aí que não tem nenhuma outra funcionalidade. Apenas... te dá prazer. Te dá prazer. Olha que coisa linda. Então, quando a gente olha, biblicamente, para a criação, para o cuidado de Deus... mas a gente vem de uma criação eminentemente cristã, independentemente do exercício da religião das pessoas, a criação foi fundamentada numa moral cristã, é que essa coisa do prazer ficou um pouco restrita para o homem. Exatamente. As mulheres, eu estou falando lá da minha avó, das minhas tias, essa coisa do prazer era secundário, não era focado. Como é que desconstrói isso? Então, hoje, isso não é antigamente, isso é hoje, principalmente... o texto é religioso, porque a mulher, ela não se enxergou como protagonista da sua própria história, assim como o homem, ele é protagonista da sua história. Por isso que a Bíblia fala que os dois se tornam um, não é metade de um, metade de outro, entende? São duas partes extremamente importantes de um só processo. Então, essa mulher, para ela reconstruir, para ela ressignificar, essa visão... Reaprender. Reaprender. Essa visão lá de trás, de que, não, eu estou aqui, é porque eu tenho que servir. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, se você não fizer aqui, vai procurar lá fora. Recentemente, as redes sociais mostraram uma pregação horrorosa de um cidadão que se apresentou como pastor, talvez até o seja, mas ele falou coisas, você deve ter visto esse vídeo, coisas horríveis sobre a mulher ter que atender a um homem quando ele quer. E ele não ouviu isso do nada, ele também foi ensinado assim. Ou seja, ele já vem de um histórico, de uma concepção totalmente equivocada, de que praticamente a mulher é um objeto. e o que é mais triste, muitas mulheres introjetaram isso em suas mentes e acreditam nisso. E se não, até as filhas, às vezes. é aquilo, né? É uma das características do machismo é exatamente essa. É deturpar aquilo que Deus colocou da forma que deveria ser. Eu já ouvi várias pregações, eu já ouvi várias pregações, mensagens, palestras, que se você for dar mesmo voz ao que está se falando ali, você vai olhar para Deus como um Deus machista. Sendo que nunca foi assim, né? As primeiras pessoas que Jesus se apresentou assim que ele ressuscitou foram as mulheres. Tem um objetivo, tem um porquê. Jesus sempre cuidou das mulheres. Numa sociedade onde aquela mulher adulta, ela deveria ser apedrejada, Jesus amou, olhou para ela com compaixão, com acolhimento. Então, assim, primeira coisa que nós precisamos entender, né? Nós falamos de autoconhecimento, que é a gente saber sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre as nossas respostas, sobre os nossos gatilhos. Mas esse autoconhecimento, ele precisa caminhar junto com o conhecimento do nosso Criador. Nós precisamos saber quem é Deus, o quanto Ele nos ama, qual o propósito dEle na nossa vida. E aí a gente quebra o baixismo, assim. Porque a mulher, se você for olhar todos os relatos, por exemplo, de Cantares, que são relatos que a gente pode afirmar que são ligados a uma relação de intimidade, né? Você vai ver que em nenhum momento a mulher fala assim, ó, venha, meu rei, que eu vou te fazer feliz. Venha, que eu vou realizar. Não. Ela fala de forma imperativa. Beija-me com os teus beijos, porque eu preciso sentir o teu perfume. Ela se coloca como protagonista daquela relação. E isso está onde? Está escrito nada mais, nada menos do que na Bíblia. Então, na verdade, houve uma inversão de valores aí. Até outras culturas. E aí a gente fala, né? A cultura indiana, por exemplo, é uma cultura que ela vai muito para essa latente. O homem, ele tem, quando ele se casa, ele tem uma série de tarefas que ele precisa cumprir para que aquela mulher chegue, né? A um nível de prazer, de satisfação, para que depois ele possa se satisfazer. Então, assim, essa mulher, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa de diálogo com esse parceiro, porque às vezes também não é culpa dele. Mas ele foi ensinado assim, né? Ela precisa também... Nada que uma boa conversa não resolva. Não resolva. E por último, e não menos importante, eu sempre falo isso com as minhas meninas. Não é uma conversa fácil de se ter, porque também vem de uma cultura lá de trás. Mas se existe uma coisa, que para a gente ter uma sexualidade saudável, nós precisamos tirar da nossa vida, é a pornografia. Enquanto nós vivermos, né? Esse ciclo de vida real, né? E vida extremamente real, que é a pornografia, nós teremos homens adoecidos adoecendo suas mulheres. Porque tudo que se vê ali, nada é real, é extremamente frustrante. A gente sabe que a pornografia, ela libera hormônios, ela libera enzimas neurais, que causam tanto a impotência sexual, quanto irritabilidade, e uma série de outras coisas. Então, essa conversa, ela também precisa ser... E são viciantes, né? E são viciantes, e depois a pessoa não encontra aquela mesma descarga num ato real. Não tem como, não tem como, não. É impossível, é impossível. Você sabe que hoje eu estava lendo uma pesquisa de... no exterior, não foi no Brasil, não. Foi um levantamento feito no exterior de profissionais que falavam que grande parte das mulheres que buscavam em suas clínicas de cirurgia plástica, todas, todas não, mas a grande maioria buscavam plástica genital com base exatamente na influência da pornografia, da estética que os vídeos pornográficos demonstram para as pessoas. Agora eu lembrei, o título dessa matéria que eu li era sexo de Barbie, foi como eles chamaram, porque os profissionais, os cirurgiões diziam que essas mulheres os procuravam porque gostariam de uma anatomia sexual parecida com as das meninas dos vídeos pornográficos, que normalmente são brancas, loiras, sem pelos, né? E aí eles fizeram uma analogia com a boneca Barbie, pelo tom rosado da pele da Barbie. Então, inclusive, mulheres da indústria pornográfica buscam também fazer esse tipo de tratamento. E a gente vê que dentro de uma... daquilo que a gente falou, né, da questão da influência, o quanto que a sociedade ou a mídia às vezes influencia algo que não é salutarou ou nos criam, tipo, são arquetipos, eu acho que fala, né? Que, na verdade, não são reais. Então, por exemplo, um exemplo, né? A nossa sociedade hoje, a gente ouviu isso recentemente numa palestra do doutor Técio e ele falava exatamente isso. A sociedade há anos sempre mostrou como padrão o casal como? o homem maior do que a mulher. Eu, por exemplo, o meu marido é do meu tamanho. No meu casamento, eu não posso casar com salto tão pra eu ficar maior, porque a sociedade diz que o padrão... Só que o doutor Técio, com muito conhecimento, cientificamente, mostrou pra gente, até com slides e tudo, que a anatomia do corpo, no momento da relação sexual, ela é muito mais prazerosa quando o homem é menor do que a mulher. O encaixe é... Olha que loucura! E aí ele fala, você tá vendo aí como que a sociedade, muitas vezes, ela nos coloca padrões que realmente nos sabotam porque você vai pra um lado, né? E, na verdade, o resultado tá ali no outro lado. Do predomínio, né? Do macho sobre a fêmea. É, e aí, quer dizer... Do maior sobre o menor. Só se pensa nisso. Isso. Mas os outros, né? E realmente é o que importa, fica de lado, né? Então, essa mulher também, com relação a essa questão da anatomia íntima, né? Não existe nenhum padrão pra que você consiga alcançar a plenitude sexual. Não existe. porque tudo se trata de conhecimento. É você se conhecer, é você conhecer o corpo do seu parceiro e ali, juntos com o compromisso, né? Um respeitando o outro, um querendo o bem-estar do outro. Vocês vão se encaixar, vocês vão encontrar a melhor maneira, né? Agora, nunca que alguém lá do outro lado do mundo, no meio de um monte de câmeras, numa situação irreal, né? E que não envolve prazer. A pornografia, o que você está vendo sendo filmado ali, não envolve prazer. Então, nunca que aquilo vai poder replicar, reproduzir na nossa vida a dois, de forma saudável, né? Uma vida sexual plena. É realmente uma área muito complicada, né? Mas como envolve muita ocitocina, né? Isso. Muita adrenalina, muitas substâncias, as pessoas viciam, realmente. Exatamente. São substâncias que são drogas, né? E hoje, eu vi aquele ator Terry Crews, que naquela série Todo Mundo Odeia o Gris faz o pai do Gris. Eu vi hoje. Ele foi um viciado em pornografia que teve que ir pra clínica de recuperação. Exatamente. Eu vi isso igual cocaína. Sim. É uma coisa horrorosa. Rafael, quem quiser conhecer o teu trabalho de terapeuta, tanto na sexologia, como na questão do empoderamento feminino, no trabalho de recuperação da autoestima da mulher, te acha onde, te procura onde, como é que faz pra falar com você? Me procura no meu Instagram, né? Rafael Nogue. Eu tô vendo aqui que é Rafael com dois L's. Isso, com dois L's. Isso. E lá você consegue falar comigo no direct. Rafael Nogue de Nogueira. Isso, de Nogueira, né? Lá você consegue falar comigo, falar via zap ou via direct. E a gente conversar e se encaminhar, né? Da melhor forma, como eu puder ajudar. Eu também tenho trabalho, né? Um trabalho na igreja, às segundas-feiras. É um círculo de oração pra mulheres, né? A gente trata da parte espiritual, mas também da parte emocional, né? A nossa última campanha foi Mulher, você não vai surtar. E essa agora é a mesa, a tua mesa cura. Então, sempre voltando pra esse, essa importância, né? Essa necessidade de... Olhar pro humano, né? Pro emocional, pra mulher. Pro emocional do humano. Isso. E lá também você me encontra todas as segundas-feiras, às 19 horas. Uma coisa que é importante, você que tá assistindo a gente, você mulher, procura se sentir no seu coração o desejo, sentir que tem algo que você precisa saber, que você precisa conhecer nesse campo, procure, é importante. Mas você, homem, também, também procure. Exatamente. Procure entender essas questões. A mulher é um ser que tem as suas complexidades naturais, tem hormônios, tem uma série de coisas envolvidas, a dupla jornada, a tripla jornada. Então, não é coisa assim, tão simples. Não é encostar na mulher e vir, que ninguém quer dizer. Não é tão assim, né? Tem um processo. Você precisa saber disso pra entender as nuances da mulher. Então, eu acho que os homens procurarem a terapia também pra entender a mulher, eu considero que é muito importante. Muito, com certeza. Muito importante ouvir uma sexóloga ou ouvir alguém falar sobre a mulher. Exatamente. Porque não julgue que você conhece só porque você é homem. Porque é um lindo gesto de comprometimento, né? Quando você, por amor ao outro, você busca ajuda. E, na verdade, quem ganha são os dois. Vai ser bom pra todo mundo. Então, verdadeiramente, é uma questão de quebrar ciclos, é questão de você abrir mão, né? De tudo aquilo que você ouviu, conheceu, até o dia de hoje, principalmente dentro do ambiente religioso. Nós precisamos, porque o nosso Deus nos criou assim, corpo, alma e espírito. Então, se a gente movimenta muito uma perna na academia, né? Eu vou lá, ah, eu só vou fazer uma perna, não guarda a outra. Vou fazer só uma. Daqui a pouco, você tá com uma totalmente evoluída e a outra mancando. Atrofiada. Atrofiada. E você vai fazer o quê? Vai cair? Porque precisa ter o equilíbrio. Então, que a gente possa buscar, né? Esse equilíbrio, né? Em todas as áreas da nossa vida, buscando a Deus sobre todas as coisas, mas também desfrutando, né? Dos conhecimentos científicos, daquilo que Ele também nos proporciona conhecer, pra que a gente possa viver a vida abundante que o próprio Jesus nos prometeu. Com as delícias da existência humana. Exatamente. Rafael, muito bom falar com você. Ah, o prazer foi meu. Legal esse seu trabalho, bacana essa visão de falar com as mulheres sobre isso, inclusive as mulheres cristãs rompendo alguns dos tabus que são importantes serem rompidos. Sucesso. Muito obrigada. Gente, ó, Rafael Nogueira, Rafael com dois L's, Nogue, tudo junto, é o arroba dela no Instagram. Rafael, aquele abraço, sucesso e bom trabalho pra você. Prazer foi meu. Muito obrigada, gente. Gente, é isso aí. Esse é o nosso podcast Nossa Macaé em que a gente fala com pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Até lá. Música Música